Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo pra vocês aqui o jogo Scary Child Esse aqui pessoal, é um game de terror para celular Tem uma história bem interessante aí, a gente já vai conferir, bora lá Esse é o nosso amiguinho, o Scary Child É, você é um pouco assustador mesmo, meu querido A house, a casa, é dominada pelo Scary Child, né? Que é aquele menino lá Antes de entrar na casa, você precisa encontrar uma crowbar e uma escada também Ok, então beleza, joystick pra frente pra gente andar, ok Aqui galera, a crowbar tá aqui, ó Esse aqui é pra ir pros lados, beleza, e esse aqui pra gente pegar Estou com a crowbar, beleza Muito bom, agora encontre a escada A escada tá ali brilhando na minha frente, ó, tá bem fácil Acho que a gente vai conseguir Aqui a casa, galera Beleza, já peguei a escada, ó, bom trabalho Ok, fase completa, beleza, gostei A porta principal está trancada, ela precisa de uma senha secreta para ser aberta Procure pela senha Para poder entrar na casa, beleza Isso aqui acho que não vai ser muito difícil não, né? Chegamos aqui, ó, o número da casa é o número 12 Casa está trancada, é, procure a pista ali, beleza Tá, a senha é o número da casa Ah, mas que senha difícil, hein? Beleza, beleza Essa senha é muito difícil mesmo Bom trabalho, ó, agora pode entrar na casa Ok Ah, é como... Cada puzzle que eu vou resolvendo, ele chama de um nível, né? Tá, beleza Existe uma chave mestre nessa casa Ela consegue abrir todas as portas Você precisa encontrá-la Vamos encontrar, galera Peraí, peraí Você tem um indicador de fantasma Ele pisca quando o Scary Child está por perto Tá, beleza Então o indicador está de boa ali, ó Está baixinho, né? Eu tenho que procurar a tal da chave Dá para abrir esses negócios aqui? Não dá, né? Nossa, olha o tanto de chave ali, galera Tá, beleza Use uma... Ah, beleza Onde encontrar aqui o negócio da... Da escada, ó Beleza, agora colete a chave Deve ser essa aqui que está brilhando, ó Beleza, bom trabalho Ok, agora eu preciso entrar na garagem E também pegar um... Distractor Eu não sei o que é isso aqui, não Isso vai ajudar você quando encontrar o Scary Child Eu tenho que entrar na garagem, né? Então vamos lá E para cá Como é que eu faço para usar isso? Ah, é só clicar Beleza Ó, aqui Agora tem um negócio brilhando ali já, ó Opa O que é isso aqui? Parece uma bexiga Agora encontro de... Ah, já encontrei Ah, beleza Passei essa fase, ó Agora você tem que encontrar... O livro O livro Deve ser um livro de magias, né? Eu acho que eu tenho que fazer alguma magia contra o... O Scary Child Tá onde que ele tá? Tá na velha sala Na velha sala de Star Essa aqui? Essa aqui? Não, isso aqui parece um quarto Então não é que não Eu quero sair daqui, isso sim Eu vou logo embora já Alerta Ele tá atrás de mim, galera Ah, vai dar muito ruim Não vai ter como não Não vai ter como Ele vai me alcançar, eu acho Abre aqui Esse armáriozinho aqui, galera Ó, ficou brilhando o negócio Colete aqui O que é que ele tá vindo? Peraí Beleza, peguei aqui o livro Agora saia da sala Ok O problema é que tá aumentando ali O negócio Mas por que que não abre a porta? Como é que eu vou sair? Ah, tá aqui Eu tava piscando esse negócio Ah, beleza O que aconteceu? Eu usei aquele item E o bicho saiu correndo Tá, agora usei a porta para sair Tô tentando, né? Eu gostaria muito de sair daqui Ufa, agora voltou Passei, galera Ó, o Scary Child fica pior Quando ele está com fome Então agora eu preciso roubar As caixas de comida E provocar ele Ele vai ficar louco Por não conseguir comida Vai ficar bem doido, né? Tá Caixa de comida, galera Ele tá falando Onde está minha caixa de comida? Vocês estão vendo alguma caixa de comida aqui? Eu não tô vendo nada Opa, tem um negócio aqui, ó O que é isso aqui? É um porão, galera Ó, muitas fotos Lembrou o porão do vizinho, né? Do neighbor Só que eu tô achando Que as caixas de comida Não estão aqui coisa nenhuma Ele tá com muita fome Ele tá falando Tá, vamos pra cá Ó, ó Tá aumentando Tá aumentando Ele tá vindo na minha direção Hum Eu tô só olhando aumentar ali, ó Ele tá aqui Será que eu vou ficar esperando aqui embaixo? Não tem pontinho, não? Tô escondido embaixo da escada Ele desceu Será que ele sabe que eu tô aqui? Ó, ele tá indo pra lá, ó Pera aí Fica escondido Ele pra lá Falou, 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 falou Valeu, falou Valeu, falou, fui Vídeos, galera Damos o gibre dele Ó, tem uma porta aqui diferente, ó Ah, é pra sair Nossa, aqui é a entrada Vamos procurar Opa, achei aqui, ó Tá piscando Caixa de comida Pega, meu querido Boa Não Achei uma Tem que achar quantas Mais uma Tá escrito ali Ele tá vindo Ele tá vindo Não dá pra eu ficar abaixado Tinha que ter um comando pra eu me abaixar Olha pra parede Pra ele não me ver Olha pra parede Não me veja Não me veja De novo Pegou a primeira Agora volta Vou ter que procurar pela outra caixa Pra cá Pra cá Ah, eu já tinha vindo nesse lugar, né E não tinha a caixa aqui, não Tá, então vamos pra lá Bom, agora que eu tenho a primeira caixa Eu tenho que ir lá pra frente O problema é que lá eu sempre dou de encontro com ele, né Talvez eu tenha que esperar ele vir pra cá, galera Porque eu acho que o percurso que ele faz é ele vir pra cá, ó Ele vai no final desse porãozão aqui E aí como eu dei o gibre nele Eu acho que eu consigo dar o gibre por aqui Ó, tá vindo E aí eu volto pra procurar a outra caixa que tá faltando, né Não acredito, galera, que eu consegui Essa aqui é a segunda Beleza Clique no botão para se esconder O que é isso aqui? Ah, agora eu tenho... Boa Agora continue escondido até que a criança saia da sala Mas a criança não tá aqui nessa sala Tá, eu vou ficar esperando Tem que ficar aqui, né, esperando Ah, galera, a criança tá vindo aqui, ó Vai entrar na sala, hein Eu quero saber se agora eu tô escondido desse jeito aqui Se ele vai me ver ou não Eu tô escondido Não me pega, meu querido Eu tô escondido, né Não sei aonde, mas eu tô escondido Não me pega Eu tô escondido do que aqui? É um armário, isso? Quem que você tá dançando, meu querido? Vaza O tipo, ele tá dançando Beleza, agora clique aqui no botão para... Sair do esconderijo, né Boa Ufa, galera Consegui Passamos essa fase Boa Até que enfim Tá dizendo agora sim que a Scary Child está dominada por uma alma terrível aí do Killer, né Então, agora você vai ter que lutar contra o Scary Child para fazer alguma coisa Tem que ir para o quarto e trancar a sala do banheiro Hum, ok Por que não deu para abrir aquela porta ali? Não é aqui, né Eu quero saber se todas as salas... Ô, o Pia tá ali, ó Pera aí, então eu tenho que trancar a sala do banheiro É a sala onde ele tá? Não, não Nem vem, nem vem Encontre uma arma para lutar com a... Com o espírito Onde que eu vou achar a arma? Bugou, galera O boneco bugou O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Ah, não acredito nisso Vamos lá, galera Vamos tentar de volta Tô no quarto dele aqui Beleza Alerta Tranquei a porta Agora encontre uma arma Pera aí, pera aí Ele ficou bem doidão, ó Ah, o jogo tá bugando nessa parte Ah, não acredito nisso Tá, beleza, galera Vou tentar de volta Espero que você não trava, joguinho Por favor Eu vou já direto aqui, já, ó Já voltei? Ah, beleza E agora? Ah, não Tá bugando mesmo Não vai ter como não Bom, galera Eu ainda vou tentar trazer a continuação desse game aqui Mas não depende de mim, né? Tem que ver se o jogo vai continuar travando assim ou não Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabem, né? Pessoal Não esquece de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloca nos comentários aí, galera O que vocês acharam desse game aqui Tirando esses probleminhas aí, beleza? Pra eu saber Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau